Olá, eu sou o Hétor e esse é o seu canal de astronomia. Dia 19 de novembro será na sexta-feira. É dia de levantar cedo porque teremos eclipse lunar parcial. Bem, desta vez será parcial, mas ano que vem teremos um eclipse lunar total visível em todo o Brasil. Dia do eclipse da lua é quando o satélite natural da Terra se alinha perfeitamente com o Sol. A Terra e ela, a Lua, selene para os antigos gregos. É quando a sombra da Terra é projetada na Lua, deixando-a mais escura, com menos brilho. Uma Lua meio apagada, mas será parcial. Então a Lua não vai se apagar totalmente. Veremos esse eclipse e para não perder o evento, siga meus passos. São quatro. É na noite de 18 para 19 de novembro. Muitos perderão por causa do horário. Você não. Fique antenado na noite de quinta-feira para sexta-feira. Espere a noite correr. É na madrugada do dia 19, antes do Sol nascer. Será demais. Então não vale dormir com um cachimbo na boca e nem sem um cachimbo. Após as 4 horas e 18 minutos, horário de Brasília. Fique de butuca. A sombra da Terra, também chamada de Umbra, começa a passar em frente da Lua. E começa a brincadeira. Não se espante. Esse encante é o eclipse parcial da Lua. Demais. Aproveite, porque é pouco. Logo que vai surgindo o dia, o eclipse vai se acabando. E a Lua vai se pondo. Não veremos todo o eclipse, apenas parcial. E por pouco tempo, estarei transmitindo esse evento pelo meu telescópio. Olha ele aí. Só espero que o tempo colabore. E, como acontece, já mencionei no vídeo dos eventos do mês de novembro. Alguns dias depois, é a vez do novo alinhamento do Sol, da Terra e da Lua. 15 dias lunares ou terrestres, e a Lua faz sua volta, em volta da Terra, por mais 180 graus, ficando entre o Sol e a Terra, projetando a sombra da Lua na Terra, em um lugar longinho daqui, na Antártida, no dia 4 de dezembro de 2021. Lamento. Não vou transmitir o eclipse para vocês. Só o da Lua no dia 19 de novembro de 2021. Nossa, tá chegando. E é isso. Aguardo ansiosamente por este dia. Espero você na live. A propósito, estarei acordado mais cedo para dar tempo de montar meu setup no quintal, na calada da madrugada, para levar para você esse grande evento no universo do Sistema Solar, na verdade. Depois desse eclipse, o próximo será em 2022, em maio, dia 16. Dia 16? Nossa, aniversário de casamento. Quem mais aí fará aniversário de casamento no dia 16 de maio? Espero que goste do vídeo. Deixe o seu poderoso like e inscreva-se no canal para ver mais vídeos como este. Fui! 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 Fui!